Oiê, fofuras e fofuros! Tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês umas coisinhas, quatro coisinhas bem assim, simplesinhas, mas uma delas muita gente ficou pedindo e tal, e eu não entendi muito bem, mas eu vou explicar melhor daí, uma dessas coisinhas. Bom, a primeira coisa que muita gente ficou pedindo e tal, é como sair de uma festa, de um amigo seu, digamos, você foi numa festa do seu amigo, bem, você quer sair, mas a maioria das pessoas não sabem como sair da festa de um amigo, então eu vou ensinar isso. A segunda coisa é sobre os olhos, muita gente ficou perguntando pra mim como fazer brilho, como fazer uma sombra, digamos, de maquiagem, então eu vou falar bastante sobre então. E também eu já fiz um vídeo sobre o olho, né, de tipo fazer uma sombra assim, bem bonita. Eu até fiz um vídeo ensinando isso, vai estar aqui em cima o card, logo, logo vai aparecer, mas vai estar ali em cima. A terceira é como fazer uma skinzinha de sapo, muito simples, muito fofinha, um inscrito ou inscrita, não sei, pediu como fazer, e é tão fácil que eu então decidi trazer aqui pra vocês como fazer uma skinzinha de sapo, muito fofinha. E a quarta e última é uma coisa sobre os toys que eu descobri que é sensacional. Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito bom e eu preciso falar isso pros meus inscritos. Então, antes disso, se inscreva no canal, deixa o likezinho e ative as notificações. E se você tem, né, algum amigo que goste desse conteúdo, por favor, compartilha esse vídeo pra ele, porque daí mais pessoas vão saber sobre isso, esses tutoriais, né, que eu estou fazendo, e muitas pessoas vão conseguir, então, aprender essas coisas também. Bora lá? Bom, vocês sabem que quando uma pessoa, algum amigo seu, ou sei lá, vai convidar você pra ir, então, na festa dele, na party, né, party, party, eu não sei falar em inglês, vai aparecer essa mensagem aqui. Pony convidou você para uma festa. O nome dessa pessoa é Pony mesmo. Uma convite para uma festa. E você, com certeza, vai aceitar, né? Claro, vou ir numa festa do seu amigo. E quando, então, ele convida, vocês dois vão para a casa dele, que é aqui no barco, né, vocês vão entrar. Bom, quando, então, você entrar na casa do seu amigo, um convite para uma festa, ou sei lá, vocês, então, vão conversar, vão fazer um montão de coisa e tal. Mas, como sair, né? Porque quando você sair do barco, você não vai, literalmente, sair da festa, você vai estar ainda, digamos, no mapa do seu amigo. Se você sair e entrar de novo no barco, você não vai entrar na sua ilha, você vai estar ainda na ilha do seu amigo, porque você está ainda, digamos, sendo ainda convidado. Então, para sair, é muito fácil. Então, em cima ali do perfil do seu amigo, vai aparecer três pessoinhas, três, digamos, carinha. Eu não sei explicar muito bem. Mas, então, você vai apertar bem ali em cima. E vai estar, vai aparecer estas informações aqui, essas coisas. Então, bem ali embaixo, um pouquinho embaixo, vai estar escrito deixar festa, que, então, você vai sair da festa do seu amigo. E, então, você vai apertar confirmar, né, para sair, ou, então, cancelar. Não, eu mudei de ideia, vou continuar ainda na festa. Mas, nós queremos sair. Então, você vai apertar e vai apertar em sim, eu quero sair da festa. Então, você vai, literalmente, sair da sua festa e vai voltar para a sua ilha. Essa aqui é a minha ilha. Então, eu voltei para a minha ilha. Você saiu, então, da festa do seu amigo. Bem simples. Já que eu estou falando sobre festa e convidar pessoas e tal, eu vou ensinar, então, como convidar os seus amigos para ir na sua casa. Bom, com certeza, você vai vir aqui, né, na lista dos seus amigos. Como vocês podem ver aqui, esses são os meus amigos. E, então, essa pessoa aqui, que é meu amigo, está online. Então, eu vou convidar ela para ir na minha festa. É só vocês apertarem nela, irem em perfil também, tanto faz. Ir nessa pessoinha ali com uma engrenagenzinha. E vai estar ali escrito convite para uma festa. Convidar essa pessoa para uma festa. E, então, você vai ter convidado essa pessoa. Você vai ter que esperar um pouquinho para, então, a pessoa aceitar ir na sua festa. Quando ela aceitar, então, ela vai entrar no barco e vai poder ir lá com você, na sua ilha, né, e jogar com você, então. Vocês podem ver aqui, essa pessoa eu convidei. Então, é bem fácil. Você pode convidar, no máximo, acho que oito pessoas. Não me lembro muito bem. Mas, infelizmente, não são muitas, né? Acho que é, no máximo, cinco ou seis. Não me lembro direito agora. Então, vocês podem ver aqui. Você também pode, então, remover seu amigo. Ou seu amigo sair mesmo, como eu expliquei ali primeiro. Que é apertar naquelas três pessoinhas. E, então, deixar festa, sair da festa. E, então, o seu amigo vai sair da festa e vai voltar na casa dele. Então, foi isso, então, sobre festas. Se você tiver mais alguma dúvida, né, sobre convidar alguém para a festa. Ou mais de uma pessoa. Ou, sei lá. Vocês escrevem, então, nos comentários. Que eu vou, então, trazer mais sobre isso. De convidar para alguma festa, para sua casa e etc. Agora, a segunda coisa que eu vou ensinar a vocês. Mostrar para vocês é sobre os olhos, né? A sombra, contorno. Essa sombrinha ali que vocês estão vendo. Sombrinha, assim, tipo de maquiagem. Tudo isso vocês vão conseguir aqui. Enfrentar. Que é onde você edita o rosto de vocês. Então, aqui é a, digamos, a pupila, né? Vocês vão poder, então, mudar a cor. É bem simples. Aqui a cor. Aqui é a parte ali de dentro, né? Como vocês podem ver ali, mudou de cor. Mas, aqui para baixo, então, é a sombra. O de vocês vai estar assim. Para vocês ativarem, se vocês apertarem, vai ficar assim. Então, deixa eu deixar mais o olhinho fechado. Vocês vão poder, então, mudar a cor. Digamos que uma sombra, assim, de maquiagem, né? Como uma pessoa ali, um inscrito, falou. Uma sombra de maquiagem, bem simples. E, também, vocês vão poder colocar uns cílios no pônei de vocês. Não está aparecendo porque meu cabelo está tampando. Mas, aqui é tipo um cíliozinho, dois cílios e um cilinhozinho só. Eu deixo esse aqui para deixar dois cílios para ficar bonitinho. E, aqui, então, é o contorno dos olhos. Como vocês podem ver ali. Bem simples. Bom, talvez não esteja aparecendo para vocês. Porque, sempre que você, então, faz um novo pônei, né? Uma nova skin para, então, começar a editar. Vocês sempre têm que ativar essas duas opçõezinhas aqui, ó. Vocês vão, então, fazer um pônei novo. Vão aqui abaixo, vão em corpo, mais para baixo e vai escrito ali, ó, opções avançadas. Vocês estão vendo que só está aparecendo a cor do pônei para eu mudar. Não está aparecendo o contorno do pônei. Por quê? Porque vocês têm que ativar as duas aqui. Muita gente fala para eu só ativar uma que já aparece, mas eu ativo as duas. Eu tenho mania. Eu tenho mania de ativar as duas. Então, como vocês puderam ver, quando eu ativei essas duas opçõezinhas avançadas, a desbloqueou, então, apareceu o contorno para eu mudar a cor do contorno do meu pônei e também do resto das coisas. O contorno do cabelo, o contorno dos olhos, né? E também o contorno dos itens que você for colocar, tipo o chapéu. Vai aparecer o contorno do chapéu, o contorno do cachecol, alguma coisa que você for colocar, o contorno da blusinha, que vocês podem ver aqui, da manga. E assim vai. Se vocês desativarem, não vai aparecer, então, o contorno das coisas. Vocês vão poder só mudar a cor das coisas ou os acessórios. O cabelo, vocês só vão poder mudar a cor do cabelo. O chapéuzinho ou o vestido, então, vocês vão poder só mudar a cor do vestido, a cor do chapéu e assim por diante. Então, se vocês ativarem essas duas opçõezinhas, vocês vão poder editar tudo no pônei. A cor e o contorno das coisas. Bom, agora eu vou ensinar vocês a como fazer um sapinho. Eu achei essa ideia de fazer um sapinho no Pinterest. Vai aparecer aí a foto. São três tipos de sapinhos. Eu escolhi o primeiro do canto esquerdo para cima, porque eu achei o mais bonitinho. Mas vocês podem fazer qualquer um dos três. E é bem fácil, é só vocês usarem dois itenzinhos. Primeiro de tudo, eu coloco, então, os acessórios, né? De, então, para formar um sapinho. Que seria, então, essa blusinha aqui. Pera aí, vocês vão adquirir itens, então. Ah, tá. Primeiro, então, tirem o cabelo, então, do pônei, para ficar melhorzinho, né? Tirem o cabelinho e o rabinho. Pronto. Agora, vocês vêm aqui em itens e coloquem esta blusinha aqui, ó. Pera aí. Essa blusa aqui com esta aqui, ó. Isso. E coloquem esse colarzinho aqui, ó. E esse aqui. Como vocês podem ver, tá aparecendo só a cor. Por quê? Porque eu não ativei aquelas opçõezinhas avançadas de aparecer o contorno. Então, é sempre bom vocês ativarem, porque vocês não vão poder editar e não vai ficar bonito, muito bonito assim a skin. Mas, se vocês não quiserem ativar, tudo bem, não precisa. Mas, se vocês não ativarem, não vai aparecer a opçãozinha aqui de contorno, de alguma coisa, sei lá, a cor aqui do pônei ou dos acessórios. Bom, eu esqueci de falar aqui pra vocês. A manga, né? A manguinha ali, tava assim, né? Vocês deixam assim, curtinha. E nessa aqui. Bom, depois de terem feito isso, também vocês colocam um olhinho fechado. Porque não vai ficar legal o olho aberto. Agora, vocês vão fazer o pônei, tipo, deixar ele de uma cor só. Que nem quando é, tipo, verão, daí a cor é verde, né? A grama. E, então, daí vai clamuflar e vai ficar verde. Tá aparecendo aí o que eu tô tentando explicar, porque é difícil. Depois vocês vão ver daí. Bom, a parte, então, que tá vermelha no pônei, vocês vão deixar em uma cor só. Que, então, já que a gente tá em outono, a grama do outono, né, tá dessa cor aqui. Tá aparecendo aí o código. Então, vocês vão fazer assim, ó. Deixar o pônei assim. E o olho também. Bem, prontinho. Ficou bem assim. Digamos que tá tudo transparente. Só deixa aparecer as duas coisinhas que vai ser usada. As três coisinhas, né? Que vai ser usada pra fazer o sapinho. Que é a blusinha. O colarzinho de pérolas, digamos assim. E a manga, né? A manga da blusa bem curtinha. Bom, agora vocês vão vir aqui, então, no colar. E a bolinha rosinha, vocês vão deixar pretinho. Que é, então, o olhinho. Opa, não. É o outro rosa, desculpa. É esse aqui, ó. A cor que tá a laranja. O número um aqui. Vocês vão deixar pretinho. Uma cor assim. Claro, se vocês quiserem mudar de cor, colocar outra cor. O sapinho, tipo azul ou amarelo. Sei lá. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Mas eu vou fazer aqui verdinho, porque é uma cor, assim, oficial, né? Do sapinho. Oficial. O que é isso? Bom, vocês, então, vão deixar pretinho. E o verde aqui também, o número 3. Vocês também vão colocar a cor pretinha. Porque é os olhinhos dele. E o resto das duas bolinhas, vocês vão deixar um verdinho. Sei lá, qualquer verdinho. Um verdinho bem bonitinho, assim. Prontinho. E eu vou colocar verde. Prontinho. Ah, eu... Eu vou pegar esse verde aqui, pra não ficar indo pra lá e pra cá, né? Prontinho. Agora, vocês vão lá na... Na blusinha. E também vão fazer a mesma coisa. Na parte rosa, vocês vão pegar o verde que vocês colocaram ali no... No... No colar. E vão colocar aqui, ó. Vai ficar assim. E a parte azul, vocês vão colocar também o verde. Mas uma cor mais forte. Assim, ó. Ah, que fofinho. Prontinho. Agora, na parte da manga, né? Lá embaixo. Também a mesma coisa. Vocês vão colocar aqui. E também vão colocar o verde. O verde forte aqui, que eu acabei de colocar aqui. Vocês vão colocar aqui também. E então, vai ficar assim, o sapinho. Pera aí. Vamos voltar aqui no colarzinho. E no 4 aqui, vocês vão também colocar o conselho. Contorno da mesma cor. Pra ficar assim, ó. Agora sim, ficou bem bonitinho. Prontinho. E agora, né? Se vocês quiserem mudar o contorno. Ou deixarem... Não, assim ficou estranho. Colocar no contorninho assim, mais... Tipo, mais fraquinho. Mais bonitinho, né? Só pra... Sei lá. Deixar uma... Aqui eu vou deixar forte. Pronto. Agora, eu vou pegar essa cor aqui também e colocar aqui. E essa outra cor aqui, que eu usei forte no contorno ali em cima, eu também vou colocar aqui. Prontinho. O nosso sapinho ficou assim. Ficou bem fofinho. Mas, como eu disse, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. E aí, então, é só vocês entrarem em algum servidor. Então... Brincar com o amigo de vocês de sapinho vai ficar assim. Por isso que eu disse, gente, pra vocês colocarem o pône de uma cor só. Porque, como vocês podem ver, parece que é um sapinho mesmo. Olha que fofinho. Peraí, deixa eu ir mais na luz aqui. Aqui, ó. Olha que fofinho, gente. Um sapinho. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Já tem gente aqui. Um sapinho. Olha que fofo. Parece um sapinho mesmo. Olha que bonitinho. E também vocês podem fazer de várias outras cores. Tem muitas outras cores de sapinho. Muito fofinho. Tem três modos de fazer de sapinho mesmo. Tá aparecendo aí na tela. Eu usei o primeiro porque eu achei o mais bonitinho, né? Então, ficou assim. Achei muito fofinho. Eu até tenho aqui o meu sapinho mesmo. Peraí. É que esse aí foi o exemplo, né? Mas eu tinha feito já aqui. Olha aqui, gente. Ó. É. Tá mais ou menos. Tá mais clarinho. Mas eu não fico assim. Olha que fofinho. Primeira vez que eu fiz. Que bonitinho. Agora, a última coisa que eu vou mostrar pra vocês, ensinar pra vocês, que eu acho que é a melhor de todas, que eu descobri ontem isso. É uma maneira mais rápida de escolher um toy ou colocar. Agora, digamos, vocês sabem que cada toy no todo são 198 toys por aí. Os de Natal junto de Halloween são muito toys. E cada toy tem um númerozinho do lado. Eu vou estar mostrando aí pra vocês uma foto, uma imagem de todos os toys. Eu consegui essa imagem lá no Discord do Poneiton. Então, nessa imagem mostra todos os toys, então, né? Até dos Halloween agora, é uma imagem recente, bem recente. E como vocês podem ver, do ladinho, todos os toys têm um numerozinho. Que é, digamos, um código, digamos assim. É um numerozinho. Bom, eu descobri um jeito de mais fácil de colocar o brinquedinho na sua cabeça. Sempre que vocês vão lá no presentinho e ficam lá apertando, apertando, até achar o toy que vocês querem, demora muito. E a maioria das vezes passa do toy que você quer e dá uma raiva. Mas, você não vai ficar mais assim, porque eu descobri uma coisa super, super incrível. Bom, como vocês podem ver aí os toys. Por exemplo, o toy 138. Que é um gatinho branco muito fofinho. Vamos escolher este, então. Eu vou, então, fazer este toy aparecer agora na minha cabeça. Mas, como, Debbie? Isso é impossível. Você tem que ir lá nos brinquedos e ficar clicando para conseguir ele, para, então, aparecer na sua cabeça. Na, na, nina, não. Eu descobri um jeito muito mais fácil para você, então, conseguir o seu toy. Então, como eu disse, vou querer colocar na minha cabeça o gatinho branquinho, número 138. Para fazer isso, vocês vão ter que vir aqui no bate-papo. Aqui, então, aonde vocês conversam. Então, vocês vão apertar aqui e vão colocar esta coisinha aqui, que eu não sei o nome. Mas, vocês vão conseguir achar bem fácil. Vocês vão, então, colocar esta barrinha. Vão, nas palavrinhas aqui, vão escrever toy. T-O-Y. Depois de terem feito isso, colocar uma barrinha e escrever toy, vocês vão apertar no espaço. Só um espacinho. Então, vou colocar o número do toy que vocês querem. Eu quero o toy 138, que é um gatinho branquinho, muito bonitinho. Então, vocês vão colocar 138. Depois de terem feito isso, vocês vão apertar em enviar, que é, então, enviar uma mensagem, né? Vocês não vão apertar na barrinha de espaço. É enviar. Quando vocês enviarem, vai, então, aparecer o toy na cabecinha de vocês. Olha que jeito mais prático, rápido e simples de colocar, então, algum toy na sua cabeça. Então, é só vocês irem naquela imagenzinha lá. Vou estar mostrando aqui de novo. Vocês tiram um print, escolhem o toy que vocês querem. Um toy que combine, então, com a skin de vocês, né? Anotem o numerozinho, venham aqui no bate-papo, né? Onde vocês conversam, colocam essa barrinha, escrevem toy, um espacinho, coloquem, então, um número, sei lá, eu vou colocar o número 1, né? Que é o gorrinho vermelho, né? O primeiro toy é um gorrinho vermelho. Depois de terem feito isso, colocado o numerozinho do toy que você quer, é só vocês apertarem em enviar, que, então, vai aparecer o toy de vocês já rapidinho na cabeça de vocês. É um jeito muito mais rápido. Em vez de você ir lá no presentinho, ficar clicando, clicando, até escolher o seu toy. Meu Deus, isso é muito demorado, porque são cento e poucos toys, como vocês puderam ver ali. E você não precisa fazer isso perto lá dos presentes. Você pode fazer em qualquer lugar da ilha ou também na sua casa. Não precisa ser perto daqueles presentes, pode ser em qualquer lugar. Então, é só vocês colocarem barrinha, escreverem toy, espacinho e o número do toy, sei lá, vou colocar o número 50. E apertarem em enviar. Então, vai aparecer um toy na sua cabeça, o toy que você tiver escolhido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todas essas coisinhas que eu trouxe. Fale aí nos comentários qual você gostou mais. E se vocês também tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês querem que eu ensine a vocês sobre o PonyTol, sei lá, alguma coisa que vocês não sabem, é só vocês escreverem aí nos comentários, por favor. Eu adoro fazer esses tutoriais pra vocês ensinarem coisas novas, porque tem muitas coisas que vocês não sabem. E também, por favor, compartilhe esse vídeo com algum amigo aí seu que joga PonyTol e não sabe dessas coisas, porque ele vai ficar muito feliz quando souber disso. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o likezinho, por favor. Isso é muito importante. Se você não deixar o like, eu vou perceber que vocês não estão gostando desse conteúdo de PonyTol, tutoriais que eu trago aqui pra vocês. Então, eu vou ter que parar com isso. Vocês não vão mais saber mais de nada no PonyTol. Então, por favor, deixe o like. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho